Música Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Este é o podcast número 50, ou 50, sim, eu sei dizer. Há pessoas que dizem, ah, este é o 50, pronto. Por que arde? Não sabem. Pois é, 50 podcasts é bem mais do que 2 anos. Não, não é. Não é, porque é só um ano. Era bom, era bom. Mas, pois é, nós recentemente celebrámos 3 anos de Próximo Nível, um ano de podcast. E pá, e 2 anos, mais ou menos, de Próximo Nível ao domingo. Já são uma data de rubricas que se têm aguentado ao longo do tempo. É muita fruta. É muita fruta, pois é. E isto tudo, quem diz, vindo já de algum tempo atrás. De algum tempo atrás. Com alguns bons momentos, inclusive passados neste podcast. Como foi a mítica celebração da imagem do Ruben em ponto pequeno, para quem não sabe, o Mr. Remedy, em pequenino, que fazia lembrar o José Cid. É, pá. Ainda hoje não está muito distante. É, mas é um dos momentos que nós recordamos com muito carinho. Não me digam uma coisa dessas, vocês traumatizam-me. A partir de hoje, cada vez que olhares para ele, o José Cid. Não, eu não vou fazer isso. A partir de hoje, cada vez que olhares para ele, vais pensar que tens de fazer fábrica com chouriço. Ui! Numa cabana junto à praia. É para mim, não. Há 20 anos atrás. Exato. Ora bem, neste podcast, para me acompanhar, tenho aqui hoje o Alexandre Barbosa. Deus. Também conhecido como Tiller. O Roberto Silva. Também. E ele vai vir no Novoiro também. Que é o Shadow Dust. E a Ana Alexandre, que é também a Hermy. Boa tarde. Boa tarde. Isto nós estamos a gravar quase à meia-noite, mas é boa tarde. Sim, mas as pessoas podem estar a ver isto à tarde. Eu veria à tarde, porque é isso que eu faço. É a altura que dá mais... É tipo aqueles programas que são gravados à noite ou de manhã e depois são transmitidos à noite. As pessoas não sabem, portanto. Mas olha lá, mas agora também tens de dizer boa noite, bom dia... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois, as coisas... Quando eu trabalho também não há janelas, porque se eu não sei quando é que transito hoje às as pessoas... Exatamente. Sim. Por isso, às 10 da noite ainda tem que dizer boa tarde. É daqueles sítios em que tu passas e... Epá, isto já está de noite outra vez. Eu só sei que é de noite quando as pessoas chegam a pé em dias em boa noite, primeiro. É, é, é. É só assim que eu percebo. Sim, mas tu continuas a dizer boa tarde. Não, eu digo sempre boa tarde, até às 10 de 15h. Pois, esse acaba por ser um problema. Pois é, e que mais memórias é que vocês retêm, então, destes 3 anos do próximo nível? Digam-me lá. Vou começar aqui pelo Tilar, já que ninguém se acusa. Ih, epá. Portanto, foram... Ninguém gosta de ir. 49 podcasts. Sim. O que é que eu mais recordo aqui, portanto? Os momentos é que... Pensa, já recusar-te dentro de 50. Epá, calma lá, que o 50 está a ser agora. Não vamos chegar a confundir as coisas. Mas, portanto, temos aqueles momentos em que eu me desmancho a rir, e que normalmente são seguidos de momentos muito engraçados. Ou que dizes calinadas. Também. Ou aqueles momentos em que, de repente, e sem saber bem porquê, começa tudo a gozar comigo, e ou as piada a isso, também não percebo porquê. Há aqueles momentos em que tu tentas gozar com as pessoas e as pessoas acabam por gozar contigo, na mesma... Também. Sim, com lindos amorosos. Epá. São coisas engraçadas que se fazem. E depois é assim. Também fizemos coisas engraçadas aqui nos podcasts, ao longo do tempo. Como, por exemplo, lembro-me muito bem de um certo dos podcasts dedicados a Amibos. Sim. Naquela altura, os Amibos ainda eram uma coisa... Era uma raridade. Sim. E vendidos por quantidades de... Pois Deus. Exorbitantes. Queres o meu chulque? Cheios de euros. Moedinhas brilhantes de um euro. As pessoas chegavam a lojas da especialidade com saquinhos daqueles do tio Patinhas. Olhe, quer um Amibu? Mas eu sei que este é muito raro, portanto tem aqui dois sacos cheios de moedas. Exatamente. É uma quantia muito grande de euros. E traga aqui o meu gato para sacrifício o seu preciso. Nós sabemos uma história em que houve alguém que foi assaltado no metro por causa de um link. Que foi algo que passou aqui também no podcast. Que é tipo duas Amibas mais comuns que existem. Exato. Mas na altura não, na altura era uma raridade. É o mesmo que o Tim Rocket. Reparem, é o mesmo que o Tim Rocket arrobaram o Pikachu. Depois fui ver aos OLX e sites desse mundo por aí afora, em segunda mão e por aí assim. E aí, 50 euros era o mais barato que se encontrava. Ah, eu por acaso nessa altura ainda tive um colega que estava não sendo da parte de videojogos, ou seja, do que for, que queiram introduzir os Amibos em alguma categoria. Mas ele começou a perceber-se que realmente havia esse fenómeno dos dinheiros de Amibos. O mercado negro. Ele começou a tentar chular uma informação para ver se ele próprio se metia num negócio sem perceber pevas daquilo. Claro. Agora, repara numa coisa. A Nintendo viu que havia mercado para Amibos Cargill. O que é que é uma razão? Vou fazer um Mega Yoshi. Amib. E agora tens o Amibos por 50 euros ou 40. Não, ela dá por aí. Ainda o vejo por aí. Não, não, é o que eu estou a dizer. Está lá para a venda, mas está a 50 e tal ou 60 ou 40 ou 40. Ninguém lhe pega. Ninguém lhe pega. Acho que toda a gente que queria, levou. Levou para cá. O que está gorda é o preço. Pois é. Se eu me custasse para aí 20 euros, eu trazia logo 2 ou 3. Pois é. Foi uma das coisas que nós falámos bastante aqui no podcast. Mas é o que eu estava a dizer. Esse roubar o Link, para não dar o Team Rocket a tentar roubar o Pikachu. Em episódios onde aparecem pokémons bem mais raros, como tipo Electabuzz e Jinx e coisas que evoluem com pedras e coisas do género. Ou tipo os filmes onde aparece o Ho-Ho, o Lube, os Atos. Olha o Mew. Mew, Pikachu. Mew. Para que a gente quer o Mew? Sim, e depois cada vez que muda de série, perde contra o rival do nível 5. Sempre. Cada vez que muda de série, ele perde o primeiro combate. Né? Isso é porque eu acho. Comenhamos que o primeiro combate na região de Carlos foi interrompido e ele não chegou a perder. Foi o MW técnico. Mas eu ainda me lembro. Ainda me lembro de na série preto e branco, ele irá lutar na primeira luta de ginásio e ele levou uma tareia dos macacos. Mas olha que os macacos são lixados, porque os gás não são justos, pá. Os gás vêem. Tu és fraco contra quê? Então olha, é mesmo isso. Toma lá com a cansa. É, mas não. Eu não podia espiar contra quem é que queriam lutar. Ah, eu quero lutar contra as tareias e depois me vou com um... Lugar-se de lama no focinho que até se lixou. Gang bang. É, foi o fim da macacada. Foi isso. É. Exato. E que mais coisas é que vocês se lembram do podcast? Olha, também me lembro aqui. Toma agora que eu lembro de uma coisa. Que é as nossas teorias da batata. Da batata? Não volta a gente que faz para aqui teorias. Exato. E é verdade. Como as teorias da NX. Exatamente. Essas mesmo que eu estava a lembrar. Em que eu jurei aqui a pé juntos. Aliás, jurei a pé juntos. Não, que isso é mau. Mas... Mas... Porque eu estava a fazer figas atrás das costas. Eu sei que não me viram porque não estão a olhar para mim agora. Mas pronto. Estava a falar do simples caso de eu ser adivinho. Tipo professor Caramba. Ou professor Bamo. E prever o futuro dos videojogos. Como aconteceu, por exemplo, com o Final Fantasy Versus 13. E com o Michael Pector. Exatamente. Tipo Michael Pector. Sim. E eu... E também há um mito de caso do Kojima. Na verdade não estava mesmo a sair da Konami. Ah. Mas a sair falha redondamente. E o barra NX. Sim. E será o Pokémon clássico. Ou seja, será o remake HD. Mas de qualquer forma. Em que eu previ que a Nintendo NX iria ser uma consola que na realidade são duas. É uma portátil e uma caseira ao mesmo tempo. E depois vamos todos... E é a legaça da tua casa para todo o lado. Exato. É tipo caracol. Vamos passar a andar todos com RVs. Exato. Mas eu quero ainda que isso venha a acontecer. Quem? Andarmos todos com RVs? Não, não. Quero que a NX seja uma 3DS misturada com uma Wii U. É fácil. Mas eu quero andar com RVs. Mais poderosa. Mas não. Eu agora lembrei-me por causa dos RVs. Lembrei-me daquele clássico filme do RV com a casa às costas. Qual? É um filme que está num limiar entre a comédia ridícula e sem graça nenhuma. Tipo os filmes do Adam Sedler. Mais ou menos acho que este era com o Robin Williams. Não estou enganado. Ah, ok. Ah, não. Mas se é o Marvel, sim. E já estou a ver qual filme. Ah, também já sei qual é. Mas pronto. Eu já ouvi. Ok. E estão todos com o verniz de ver até dizer... Não, não, não. Era Vergonha da Alheira. A mítica Vergonha da Alheira. Exato. Para quem não está a par, é mais uma das minhas muitas calinadas. Sim. Vergonha da Alheira passa a ser Vergonha da Alheira. Exato. E, Ana, também passámos por um caso de que falámos várias vezes de lançamentos do Pokémon. Inclusive até fizemos uma espécie de podcast presencial sobre o Omega Ruby e a Alfa Saffir no Iberanime. Oh, meu Deus. Isso parece que já... Parece que já foi há tanto tempo. Exato. E dois dinossauros dominavam a Terra. Se é um lado para mim, isso é um suporte. Por isso é que é que vai tudo termino. Juro. Eu nem sequer me lembrava que já tinha sido agora no novo formato. Isso, fez um ano. Fez um ano em Maio. Fez um ano em Maio. Vai fazer dois agora. Ah, então se cá ainda não havia podcast. Olha, foi o... Não, não, não tinha podcast. Não, foi em vídeo ainda antes dos podcasts. Foi uma forma de tornar um berço para... Olha, olha, queres ver há quanto tempo isso foi e eu não fazia parte da equipa do próximo nível? Olha, queres saber mais? Mas tu ias lá a fazer... Foi através desse vídeo que eu conheci a Hermie. Uou. Portanto, estás a ver há quanto tempo isso já não foi. Exato, exato. Vejam lá. É da Era dos Afonsinhos. É, por isso é que eu nem sequer me estava a lembrar. Parecia-me que ainda era da altura. Isso ainda foi antes do Tufazes 2. Foi, foi antes do Tufazes 2, foi. Sim, que foi mais um... Olha, já que estamos a falar disso também podemos falar... Um evento local tivemos presentes. Exatamente, tivemos todos lá. Todos lá. No 2. No 2. No 2. No 1, vocês não puderam ir. Não, no 1º lá não foi. Não foi, foi. Não, não se foi, não é que não fui. Ah, é verdade. Não para lá. Ah, no Porto. No Porto. Nós fomos à varanda, no 1º Tufazes, fazer... O podcast. O podcast. Exatamente. Ah, não, foi o próximo nível ao domingo. Ah, pois foi. O 1º e o único próximo nível ao domingo em vídeo. Então, pronto, então é isso. E que parecia um podcast. Também foi o Bersos podcast. Parecia, parecia. Exatamente. Foi muito bom. Com as coisas mudas. Eu, deu para perceber pelo podcast, estava toda a gente com pouco calor. Não. Ah, não é? Oh, pá. Não, e ali estava-se melhor. Estávamos com tão pouco calor que quando vinha um ventinho na varanda nós parávamos todos e tipo... Abra a porta. Ah. Abra a porta. Ah. Era algo assim do género. E também aquele mítico evento em que nós começámos como jornalistas e ficávamos como segurança. Também. Exato, exato. Praticamente. Mas depois também estivemos no Tufazes 2. Cá em baixo em Lisboa. Aí eu gostei. No Tufazes 2. No Tufazes Natal. Também. Foi uma autêntica ramboia caboiada. Eu não fui. Eu não me lembro como é que foi o Tufazes Quiz, se vocês foram ou não. Eu não me recordo. Acho que tivemos. Eu não fui, mas de certeza. Claro, claro que vocês não foram. Eu não fui, por isso não tinham interesse nenhum a ir lá. Sim, claramente foi por causa disso. Vocês andam sempre atrás de mim e vocês vão onde eu vou. Por isso é que vocês muitas vezes têm feito podcasts realmente sobre coisas da Nintendo e de Pokémon e esquecem-se de me convidar. E eu não fico em nada triste. Eu não percebo portas para nada. Também há alguns podcasts em que a gente quer se convidar, mas que parece-se mesmo. Porque há coisas em que as pessoas não sabem, que nós também podemos revelar, que era, como por exemplo, como é que surgiam as pessoas que eram convidadas para o podcast. Que era, basicamente, a gente chegava e decíamos... Exato. Olha, vamos gravar o podcast. Quem é que está disponível? Eu! E é assim. É que estivesse online na altura, exatamente. Exato. Tanto que eu uma vez entrei a meio de um sem querer, porque pensava que era uma chamada normal. Então, pessoal, como é que fala o podcast? Nós já gravamos o podcast e pareceu o Hermin já assim. Mas esse correu muito bem, porque eu estava a apresentar às pessoas... Também é o momento espetacular de um podcast, como me lembrei agora. Em que tu entraste também a meio. Aquilo porque eu estava a trabalhar e entrei em meio. Exatamente. Só para falar de persona. Estávamos a falar e estávamos a falar de persona e ele entra mesmo em cheio. Exatamente. Mas o de Hermin foi muito bom, porque eu estava a apresentar às pessoas e quando apresentei a última pessoa, de um momento para o outro ela entra e eu... Ah, também está cá a Hermin. Ah, mas não foi só esse. Ela entrou assim em dois. Foi um em que estava eu e o Canudo. Não, não. Foi eu, tu e o Ruben. Pronto. E o Canudo também. Foi depois do Nintendo Direct. Exato. E depois passam lá a Hermin. Foi o Nintendo Direct que fecharam o Bayonetta para o Semestros. Uhul. Daquele especial. Agora pensa no X. É aquela... É o Spider Sense a fazer tingling atrás da minha orelha. E é do género. Eu tenho que falar sobre este tema. Tenho que aparecer lá. Exato. É assim. E depois os temas também é muito interessante. Como é que escolhemos os temas? Os temas é... Então o que é que se falou esta semana? Ou o que é que vocês querem falar esta semana? E depois ficamos 15 minutos a decidir nada e... Sim, depois alguém sugere e depois... Isso é estúpido. Ah, eu não gosto disso. Depois ficámos meia hora a debater outros, a substituir daqueles que inicialmente falámos para... Fizemos um podcast. Fizemos meia hora a falarmos do que inicialmente falámos. Exato. E nos últimos 10 minutos antes de decidirmos os temas, também começamos a insultar-nos uns aos outros. Exato, exato. Esse tema é estúpido. Porque se tu fazes... Esse tema é estúpido e tu és estúpido. Exato. Também funciona um bocado assim. O que depois nos galvaniza para estarmos mais entusiasmados. Exato. Depois puxamos o tema que toda a gente proibiu e somos o BDS da turma. Sim. Exato. E depois acontecem também certos momentos em que eu me tento vingar em direto e acabo por ser a vítima da minha própria vingança. Exato. E estes são momentos muito bons especialmente para o apresentador, não é? Ou para o moderador, que sou eu. Que o pessoal começa tudo a falar uns por cima dos outros e a fugir aos temas e uma pessoa tem de fazer pontos fantásticas para voltar ao tema ou para mudar de tema. Olha, por falar em moderação, não foi agora com este novo formato que Tila Arte, Alisson Donéz, Alexandre Barbosa, se estreou em moderação de podcast? Foi. Foi. E que tal? Conta-nos a tua experiência. O que é que achaste? Faz lá aí um balanço. Ora, boas a todos e pronto. E foi assim. E é isso que é moderar para ti? Não. Fazer os cumprimentos e as apresentações? É para a tua não presta. Eu lembro de um podcast em particular que, curiosamente, foi o mesmo em que a Ana entrou a meio, em que o Tila Arte ficou todo feliz por conseguir dizer aquela parte final sem erros e depois teve de introduzir a Ana e à segunda errou completamente. Ele estava bem feliz e de repente ficou bem triste. Porque o Tila Arte, ele nem sequer um preset consegue fazer, que é quase sempre a mesma coisa. É. Já sai quase automaticamente. E o Tila Arte, faz isso tu. E eu estou mesmo a ver que no final deste podcast por estar a dizer isto, também vou me enrolar todo. Tu não ias fazer até dizer-lhe isso. Exato. Mas é bom, é para celebrar o 50º também. É que é um marco muito importante na história. Sim, o 50º. Na história do próximo nível. Exato. Quando a gente se há de recordar deste podcast como o mais inútil para os assuntos gerais do site, mas... Eu tenho a falar sobre os temas desta semana. Eu acho que estamos a debater aqui a folcal para a nossa vida de jogos e... Sim, na verdade é, as pessoas é que não sabem que não estão a atingir ainda. Aparem bem, esta semana não recorreram os prêmios PlayStation, a gente não teve análise ao Gravity Rush, ao The Witness, não saiu o Tom Rider para o PC, e pá, não aconteceu nada. Não, realmente foi uma semana tão seca de acontecimentos. Exato. Não se fez nada. Sim. Mas também já não era a primeira vez que acontecia. Isto porquê? Porque havia também alturas em que nós pedíamos às pessoas para darem os seus temas, a fazerem perguntas. E como nós, como somos pessoas horríveis, por vezes esqueciamos de ir ver. Ou seja, decidíamos os temas, arrancámos com o podcast e depois contámos a meio... Ah, pois é, perguntas. Pronto. Não era por mal. A sério, não é por mal, nós não queríamos ignorar ninguém. Ninguém da comunidade em especial ou em concreto. O único problema é que a gente não gosta de você. Exato. Isso não é para se dizer. Não, nós não... Às vezes era mesmo, íamos direto e às vezes passávamos ao lado. Mas não volta a acontecer. Estás pela casa de partida sem restrição a hora. Pois. E que mais tesourinhos é que havia dentro dos podcasts que a comunidade ainda não sabe? Mas que nós podemos contar? É pá, também podemos dizer que normalmente quando o podcast termina a sua gravação, aquilo que vai para o ar não é tudo aquilo que foi falado. Sim. Isso é muito naquelas últimas 30 segundos. E às vezes é preciso cortar. Por exemplo, a semana passada... Não. Se tivesse ido para o ar totalmente... Não. Really? Vais por aí? Eu acho que preciso continuar para perceber quem é que é a vítima dessa vez. A Ana, às vezes, entusiasma-se. Só às vezes. Eu não tive no podcast a semana passada, pode-lhe dizer. Não, deixa estar. A gente não conta quando este podcast terminar. Ó, Daniel, depois metes aí um bip que é para não se ouvir o que a Ana disse. Ah, ok. Mas ela disse alguma coisa? Eu não sei. Vai, Ana, repete. Eu também não sei. Não faço ideia de quem vocês estão a falar. Ah, ok. Já tenho uma pequena noção das outras falcadas de quem é que poderá ter sido. Mas reparem que não foi só isto, porque depois também houve também alguns momentos com outras pessoas que também foram cortados, mesmo durante podcasts. Mesmo. E há umas vezes em variantes em que a gente gravou o podcast, aconteceu pelo menos duas vezes, chegámos ao fim, então, mas espera aí, o ficheiro de gravação ficou corrompido. Aliás, nós temos todo um podcast onde nós estamos satiricamente a reescrever ou a refalar o podcast e era do género. Eu gostei muito desse podcast. Como eu disse há bocadinho, ou como eu estava a dizer há bocadinho. Eu acho que estive nesse também. Até fizemos reciclagem às pedras e tudo. Acreditem. Isto pode correr mal muitas vezes. A gente até por si tinha ouvido aquilo antes. É o mundo do multimédia até esta magia. E é verdade. Alguém acabou de me mandar uma mensagem por Facebook e também faz-me lembrar que muitas das vezes vocês ouviam barulhos estranhos. É porque nós gravamos isto por Skype. E eu às vezes achava isto online. E pronto. E alguém falava comigo. Acho que é possível que a gente graviste por Skype a partir dos bonequinhos que aparecem na imagem. Não, 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 não. E dos nomes e coisa de gente. Então era patom, patom e eu. Depois. Só que se eu mexer... E tu faz o numa topeia do sinal do Facebook. Patom, patom. Patom, patom. Patom, patom. Isto quase parecia o botão, botão. Exato. E agora o Tilares acabou de me mudar para um bolo. Qual é? É um profiterolo. É que é um bolo que é... Nheques no pão. E depois a variedade que é nheques no pão e nheques por cima do pão. Nheques ou nheques? É. É um nhexception. Eu ia dizer que era um profiterolo, mas ok. E o que é que se lembra desta? Vamos lá ver se isto agora carrega já. Não sei se... Ui, isto mora muito tempo a carregar. Então vá, vamos para onde... Ah, sim, sim. Ui, o cookie mama tilar. Muito bom. Muito bom. Isso também foi um hit. Aliás, houve várias alturas em que se mudaram as imagens. Sim. Sim. E inclusive nós tivemos um senhor que fazia parte de um videoclipe. Sim, em que vocês estavam todos com... Acho que vimos se como é que é o videoclipe. Aquele senhor de bigode. Se minu. Eu referi que este videoclipe é apenas para pessoas que nos oitam mais grande. Sim. Eu não vou dizer qual é. Não, não vale a pena dizer qual é. É demasiado perturbador. Mas pronto. Toda a gente utilizou. Eu não sei se alguém mudou, mas aqui não está a aparecer. Não, eu ainda... Eu pensava que estava aqui selecionado, mas eu formatei o computador entretanto e não está. Pronto. E que também vi muitas vezes, como foi o caso, por exemplo, do Kirby, a baioneta. Ou seja, mudava-se as imagens em volta disso. E curiosamente, a minha imagem nunca aparece porque sou eu que estou a gravar. Sim, mas se aparecer essas pessoas... É, tu estás no estado. Neste momento, a imagem que o Daniel tem é um... Estão duas pessoas que não estão a participar deste podcast, mas que de vez em quando... Sim, ou seja, a minha imagem... O Daniel é um bocadinho racista. A minha imagem... Sim, é uma imagem com o estilo rapist, tanto do Ruben, ou seja, Mr. Remedy, como do Lemus. Agora, quem é que está a fazer a quem não nos diz? Exato. É um bocado de rapist. Mas... Não, eu acho que são... É deles os dois. Quais são as vossas fanfictions? Mas, é assim, vamos fazer. Tal como agora vocês vão... Quem não sabe e quem desligava antes vai ficar a saber que é... Todos os podcasts tinham sempre um easter egg no final. Ou era uma conversa que se estendia mais, ou era uma imagem, ou etc. E então, no final deste podcast, eu prometo que vou pôr a imagem. É. Vou pôr a imagem. É verdade, muito bom lembrar aqui agora... Quando há quatro estávamos a falar aí das biqueiradas que eu mandava e tal... Sim. Estou-me a lembrar também das suas chufas da Catarina. Chuchufas. É. Chuchufas. A Catarina, que também participou connosco em alguns podcasts, na altura em que esteve cá a estagiar. Exatamente. E agora está a fazer vida na Nickelodeon. Nem mais. E no Coração do Arbo. Uma tela novela. Sim, também. Sim, mas aí não está a brilhar tanto. E é só... Aí ela é uma secretária. Então, mas é a dor que não brilha. Olha, a partir do momento em que tu dizes que ela é um objeto, numa novela, se vê a importância que ela tem. Exato. E, às vezes, a Catarina também conseguia ser um perigo nos podcasts. A Catarina ou o Catarino? O Catarino. Pronto, ela também tinha a mania de procurar. Mas não era o Catarino. Então, ela, por vezes, saía-se com coisas nos podcasts que eu tinha pequenos ataques cardíacos. Mas que, afinal, ela sabia do que estava a falar. Porque ela, efetivamente, percebe videojogos. Só que, às vezes, parecia que ela estava a desviar-se perigosamente para áreas em que nós pensávamos que ela não dominava e depois ela safava-se bem. Enfim, pessoas inconstantes dão... é só a pimenta da vida. A pimenta. Eu estou constipada de uma palavra ótima para dizer. É a pimenta. É a pimenta. É a pimenta. É a pimenta. Exato. E já vamos com 24 minutos de quase nada. Mas fizemos aqui um... Vamos chegar aos 50 minutos de nada. É pá, não. Tem as apresentações, olha. Isso é muito grande. Vamos lá. Vamos chegar aos 50 minutos de nada. Isso é muito tempo. Não é nada. É. Não é nada. É. Isso é muito... É que vocês parecem duas namoradas na calda. Duas namoradas não. Namorada e namorado com a calda. Desliga tu. Não é nada. Não, tu. Quem é que andou a passar pessoas à frente? Pessoas às pessoas. Como assim? Quem é que andou a passar? Explica. Cri, cri, cri. Agora tens que... Não posso sacar a piada, se não perde a piada. Pois. Então, Inchedo, o que é que tu tens a dizer? Sim. Repara bem como eu roubei um lugar de moderação ao Daniel. Não, não roubaste. Oh, Inchedo. Não posso te roubar muita coisa. Ele tentou usurpar, mas... Inchedo, e tu não tens... Não tens cenas para adicionar também? Assim, grandes memórias. Grandes momentos. Não. Ele está... É o silêncio. Mas ele está, neste momento, a confiar a pera, que não tem. Eu acho... Enquanto olha para o céu, pensativamente... Eu acho que ele está com... Com a outra vez. Exato. Ele está com um mítico problema que nós chegámos a ter várias vezes. Que era, às vezes, em que as pessoas iam abaixo. E uma pessoa tinha de encher-chorizos. Não foi abaixo. Apenas me vieram pelo... O escritório adentro. Ah, isto também era coisa que eu costumava acontecer. Sim. É pá, eu neste momento estou-me a lembrar de um... Da melhor... Este podcast parece um mini-resumo dos restos dos podcasts. Exato. É pá, é... Vocês lembram-se cada vez... Quando o Shadow está aí e não dá mito ao microfone. E a gente ouve aquela mítica porta que parece um com a ganir. Ah, sim. Está acontecendo num podcast porque eu dou sempre mito ao microfone num podcast. Está mal. Mas tu achas que conseguias fazer esse som agora? Eu devia tentar. Tenta lá. Eu acho que sim. Tenta lá. Já agora. A porta do Shadow parece um cão a ganir. Tenta lá. Vamos fazer magia e hoje há uns canitos. Ah, espera aí. Oi? Oi? É pá, isto é... Este podcast é mesmo um podcast cinquenta. É mesmo quando nós... Quando eles andam à nossa volta e nós pisamos uma patinha sem querer. É difícil. É aquele momento em que ele parece que vai morder e não morde. Rico de porrada de queijo ao pé. Dez horas, dez horas. Dez horas. Aceitas play safes? Só dá metade da corteção da aposta. E pronto, houve mais coisas boas, não só a nível dos podcasts, como a nível do site. Olha, eu sugeria que as pessoas partilhassem na zona de comentários os momentos highlights ou aquilo que foi para o comum ouvinte, os highlights dos nossos podcasts. Assim, não é de certa maneira como se estivessem a participar. É assim, normalmente. É porque como eles viram também, ou ouviram, com outros ouvidos, não é? Nós gravámos e eles... Viram ou ouviram com outros ouvidos. Exatamente, porque também podes ver os podcasts. É um ouviste. É aquele momento em que a palavra ouvir é uma mistura de ouvir com ver. Exatamente, mas repara e vê e ouve o que eu estou-te a dizer, porque isto está no YouTube. Por isso, tu também podes ver o podcast. Exato. Estão a ver? Estou a ver. Pois. Nem se eu não sei. Sem eu lhe o tiro pela colátora outra vez. E sim, já vamos com quase meia hora. Acho que não vale a pena estarmos a alongar-nos muito mais. Mas ainda há tanto por dizer. Eu também acho que sim. Não podemos falar de nada e abordar tema nenhum. Mas isso é temas a mais. Sim, já é muito tema. E depois eu vou até tentar inventar coisas para pôr no... Ah, sim, porque depois também existe o header do podcast, ou seja, a imagem de destaque, que normalmente é sempre feita concedente os temas, caso alguém não tenha reparado. Nós vamos falar. Que agora eu não sei o que é que eu vou ter de pôr, mas provavelmente vai ser coisas sad. Vais pôr um caniche com a pata pisada, por exemplo? Olha a porta do... Exato, a porta do shadow. Tirei uma foto. Uma foto à minha porta. Era raia feita de metal. Mas é giro. Era giro. E nós estamos a chegar então aos 30 minutos. E porquê é que nós estivemos a refazer, ou aliás, fazer uma viagem na memória dos podcasts e alguns elementos do próximo nível? Porque este vai ser o último podcast do próximo nível, no formato que vocês conheçam. Agora eu vou aqui durante uns segundos aquela última... Susponse! Está a ver que não? Já está a durar muito tempo. As pessoas já estavam há 30 minutos a pensar, porquê? Sim, porque onde é que eles acabam com os podcasts? Bolas! Estou de parte disto. Exato. Mas os podcasts, como vocês os conhecem, vão levar uma grande reviravolta. E se vocês têm estado atentos à Shoutbox, sabem que em fevereiro vão haver novidades. Por isso, o podcast vai fazer um ligeiro Hayatus e irá voltar com uma roupagem. Que delay! Exato. Que delay! Estava mais que essa que eu tinha voltado a fazer. Então é que tu disseste a palavra Hayatus e ele só a última frase é que se lembrou Sandinho. Exato. Pois é, porque vão... Provavelmente, hipoteticamente, haver novidades que nós ainda não podemos falar. Mas que vamos sugerir que fiquem atentos. Não só ao site, mas também às redes sociais. Porque vêm aí umas certas coisas que podem levantar ligeiramente o véu do que poderá vir aí hipoteticamente a caminho. Ah, teasers! Exato. Teasers! Oh meu Deus! Coisas! Não é que eu estou a me interromper disso. Teasers e pizzas já agora. Sim. Mas fiquem atentos. O podcast vai voltar. Vai? Vai só fazer... Exato. É como diriam na televisão. Vão fazer só um xixizinho. Que a gente já volta. É seguir ao intervalo. Não, não, não. É aquela pausa no meio de uma season de qualquer coisa. Exato. Exato. Vai ser o interreg de uma season. Ou seja, fizemos 50. E depois, quando fizemos outros 50, a gente faz outro intervalo. Parece para podcast o regresso da vingança. Exato. Parte 2. Reloaded. Episódio 51. Parte 2. Electric Boogaloo. Ou algo assim urgente. Pois é. Obrigado por terem estado connosco. Foi um prazer enorme. Esperemos muito que tenham gostado de todos estes episódios. Se não conseguimos estar ao nível da vossa satisfação, pedimos muitas desculpas. Mas nós esforçámos. Tomas que é isto? Nós esforçámos. Demos todo o nosso melhor. Na verdade, poderíamos ter esforçado um bocadinho mais. Mas isso é na próxima season. Na próxima season a gente promete que vamos... Nós esforçámos bastante. E aposto que muitos de vocês também gostaram de alguns momentos e as informações que nós comentámos aqui. E também chegaram a partilhar coisas bastante importantes e bastante interessantes que nós chegámos também a falar no podcast. Por isso, não saiam desse lado. Vão só fazer um xixijinho. Que nós voltamos muito em breve. E fiquem atentos então ao próximo nível. Às redes sociais do próximo nível. Às redes sociais em global. Sim, não se fechem do mundo só porque a gente vai embora. Continuem a ligar ao computador e continuem a ir ao site. E essas coisas todas. Ou a Facebook, por amor de Deus. Nós não nos vamos embora. Não, não. Nós vamos já desaparecer. Nós vamos é fazer uma pausa dos podcasts. Só isso. Nós vamos embora. Por isso simplesmente. Ah é? Nós não vamos embora. Nós vamos à mercearia comprar qualquer coisa e não voltamos. Talvez. Ele se viu para comprar tabaco e nunca mais voltou. É mais por aí. Eu não queria referir tabaco, mas pronto. Era mais por aí. Não fiquem à nossa espera ou então fiquem. Fiquem, fiquem. Vai valer a pena. Então pronto, fiquem. Não fiquem à nossa espera, então fiquem. Mas fiquem. Não. Fiquem à nossa espera que vai valer muito a pena. Fiquem atentos. Então, como eu vos disse, ao próximo nível, às redes sociais. E não se esqueçam também de visitar o canal do Ruben, o canal da Hermie e essas coisas todas. Ok? 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 Agora é que há outra coisa. Ok? Fiquem, fiquem, fiquem. É o exato. Isto é mais um daqueles casos em que quanto mais eu digo uma palavra, mais isso me parece um som esquisito. Fiquem, 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 fiquem. Ah, sim, sim. Eu sei. Eu também faço esse jogo comigo mesma de vez em quando. Isso é o jogo das pessoas para vestilar-te. Vamos formar um clube e vamos embora daqui. Parece-me ideal para vestilar-te. Então é com este desafio e com esta sugestão de ficarem atentos e nos seguirem um pouco por todo o lado que vão começar a surgir aí novidades. Por isso, pessoal, fiquem atentos ao próximo nível e nós voltamos muito em breve aos podcasts. Por isso não saiam daí. O resto do site não. O site vai continuar tudo a funcionar, como sempre. Mas fiquem atentos. Fiquem atentos. Pode ser que aquela coisinha lá em cima do site comece a abrir. O quê? O soon. Podem começar a arrancar-me no monitor. Pode ser. Olha, vai ser o primeiro site interativo. O site com o podcast. Destacável. Exato. Onde só dá para com dispositivos táteis. E dá para sacares aquilo. Ora bem, pessoal, então este foi o podcast número 50. Cheio de conteúdo que não foi útil. Tirando a parte final. Por isso, vemos no próximo nível. Tchau aí, pessoal. Até para a semana ou até breve. Mas olhem que é só no próximo. Sim. Soon. Até. Tchau. Adiós. Auf Wiedersehen. Fiquem, 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 fiquem. No silêncio. E lá, das uma vez. Olha, não era a música dos Backstreet Boys. Qual música? Exato. I don't know. Sim, no silêncio. Eterno. Isso ainda estava a gravar. Não era. Sim, no silêncio. Não era um gostoso. Sim, no silêncio. Obrigado.